Fala galera do canal Brincando e Fazendo de Volta com vocês aqui moçada mais um vídeo galera e a tampa da eu guardar o brinquedo tá aqui mais um vídeo moçada e o vídeo de hoje galera tá show de bola eu espero que vocês curta e compartilhe e deixa o seu like ou e deixa o seu comentário beleza só comecei aqui mostrando para vocês os nossos maquinário porque hoje a gente vai dar uma olhada nas vacas na hora que estão parida o nosso cachorrão tá aí ó e mostrar nossa frota para você que tá meio suja você que tá assustado em uma viagem eu vou buscar uns gado lá na outra fazenda lá fazer para cá dois torres eu nem mostrei para vocês que era para a gente botar uma argola no nariz de um boi para a gente tomar ele beleza junto também alguns buchos galera essa caressamba bem que que quebrou o vidro e depois vou passar uma cola para ficar de boa quebrou aqui ó vou passar uma cola pois é galera essa é a nossa frota aí eu tô esperando a moça da chaga e aí que é para nós ir e atrás do olha as vaca aí também é tá botando a argola no boi beleza embora para o pé e aí e aí o que é que não sei o que a gente tá dando uma olhada aqui não tá na cadeia estão vendo que ela tá toda parida todas elas estão com visão não é um detalhe não sei o que a gente dá uma rodada aqui para mostrar para vocês e agora eu vou pegar nossa a gente chegou aqui no curral a gente tá com esses dois por aí galera para botar a argola em um deles a argola aqui galera aqui a argola e aí a cola de laço tá aí também ó tá botando argola em um deles beleza a gente vai tá decidindo aqui em qual botar aí depois que a gente decidir que a gente volta com vocês aqui mas eu vou mostrar para vocês como é que nossas vaca parida beleza olha galera nossas vaca neloro parida aí ó essa aqui é a nossa vaca neloro galera ó estão todas paridas e as que não estão paridas vão parir ah e só lembrando a nossa mini vaca pariu também beleza galera a gente vai atrás dela amanhã vai ver se ele encontra ela ainda encontra o bezerro dela beleza é aquela vaquinha grossinha ela sumiu daqui fala de mini vaca e aí ó e não são todas aqui ainda oi 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 o E é isso aí galera O vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal E até o próximo vídeo E tchau, obrigado